Eu fui pregar em Boston, nos Estados Unidos, na primeira batista, a igreja, a primeira batista brasileira em Boston. Acabou o culto, vem um camarada aí de uns 40 anos falar com o pastor. Eu preguei lá sexta, sábado, domingo, e eu vi o irmão dizer, ó, amanhã eu tô indo lá, pastor, e tal, tal. E quando ele saiu, o pastor virou e disse assim, tá vendo esse aí, Malafaia? Eu falei, sim, esse moço é cientista na Universidade de Harvard. Ele é cientista na área de medicina nuclear, comanda um grupo de cientistas, só a cabeção, né, em projetos que tem que, de segunda a sexta-feira, o cara trabalha igual um cão. Ele chegou um dia aqui pra mim e disse assim, pastor, eu faço muito pouco pro reino de Deus, e eu queria fazer alguma coisa no sábado. O cara trabalhando igual um louco de segunda a sexta. Eu queria o seguinte, se alguma família se converter aqui na igreja e for de um lugar longe, deixa comigo que eu vou discipular até essa pessoa andar no evangelho com os seus próprios pés. Aí o pastor me disse, ele tá discipulando uma família que mora a 175 quilômetros daqui. Todo sábado, 175 quilômetros pra lá e 175 quilômetros pra cá, por conta dele. Eu não mandei ele fazer isso. O único dia que esse cara tem pra descansar de um trabalho intelectual e desgastante de energia que ele faz é sábado. Não, esse cara tem uma ideia do que significa ser cooperador do evangelho. Lamentavelmente que muitos crentes hoje só querem ser servidos. Não querem servir a nada, não querem cooperar com nada. Querem que as coisas aconteçam na igreja, mas eles não movem uma palha pra nada. Se pedir o camarada, irmão, dá pro senhor trocar de lugar porque eu tô com um casal, chegasse mais cedo. Chegasse mais cedo. Eu tô aqui com um casal, até aqui tem um lugar aqui atrás, se eu saísse daí dá pra me botar um casal. Chegasse mais cedo. Pede, dá pra eu passar pra outra cadeira? Faz assim. Gente ruim. Eu não sei que evangelho essa gente abraça. Eu não sei que Cristo essa gente aceitou. Gente que não entende o que é generosidade, beneguinidade, sabe? O que é ceder, o que é favorecer. É, meu irmão, pense. Pense no que eu... A mensagem hoje não é pentecostal, não. Não tem poder, não tem nada pra você rodopiar, pra você se alegrar. É só coisa de prática de vida.